Olá família, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abordar o assunto do garoto Miguel que faleceu hoje tem nove dias na cidade do Recife Eu não vou entrar no mérito da questão processual desse caso porque até se eu for entrar no mérito da questão processual um dia é pouco para debater sobre esse tema É que eu observei uma coisa Tem pessoas, várias pessoas chegando um delegado por ter arbitrado uma fiança de 20 mil reais para Sari a patroa da mãe do garoto que faleceu do Miguel o Código de Processo Penal Brasileiro ele diz que o delegado pode arbitrar uma fiança se o crime que a pessoa está sendo acusada tiver uma pena de um a quatro anos de detenção que não é esse caso Então pessoal, só para esclarecer que nós temos que procurar ser justo Quem arbitrou essa fiança de 20 mil reais não foi o delegado porque o crime que a Sari está envolvida está sendo acusada preste atenção, está sendo acusada O processo ainda vai ser iniciado É uma pena de quatro anos de reclusão de detenção se ela for condenada Então o delegado ele não tem poder para arbitrar essa pena de 20 mil reais Isso foi o juiz O delegado manda para o juiz e o juiz aqui arbitra o valor da fiança Bem Seja o juiz ou o delegado cometeram algo que estranho Por que algo estranho? No artigo 322 do Código de Processo Penal para arbitrar uma fiança para um acusado de algum crime tem que levar em consideração as condições financeiras do acusado o patrimônio do acusado Aí o que me chamou a atenção de tudo isso foi que A Sari que está sendo acusada da morte do garoto Miguel ela mora num condomínio que cada apartamento naquele condomínio custa 2 milhões e 200 mil reais O condomínio a taxa de condomínio é 1.500 reais Por que é isso que fala o artigo 322? Porque já imaginou um trabalhador que ganha um salário mínimo que não chega nem a 1.100 reais ser acusado de um crime e o delegado ou o juiz arbitrar uma fiança de 20 mil reais Lógico que esse trabalhador não vai ter condições de pagar uma fiança dessa e vai responder a um processo preso Por isso que existe essa regra Agora como é que essa regra foi cumprida se uma pessoa que tem um patrimônio que nós sabemos até agora de 2 milhões e 200 mil reais um prefeito de uma cidade da área metropolitana de Recife paga um condomínio de 1.500 reais por mês Eu me pergunto Eu não conheço o processo mas eu me pergunto Qual foi o critério que o juiz usou para arbitrar uma fiança de 20 mil reais 20 mil reais para assarem não é nada Se fosse para um trabalhador salariado sim era muita coisa Então esse é o primeiro ponto questionável que eu faço aqui para vocês O segundo ponto que me chamou a atenção No nono andar daquele condomínio que o garoto caiu Justamente no nono andar não tem tela de proteção Como já foi mostrado em diversas matérias jornalísticas Aí diante disso Isso é um processo E o condomínio? Não deveria ser responsabilizado? Não existe lei que obrigue tela de proteção nos condomínios E nenhum condomínio não existe lei que obrigue eles ter tela de proteção A tela de proteção eu sei que é de interesse do morador que tem criança em casa para evitar um acidente Mas por que nos outros andares todos tem a tela de proteção e justamente naquele nono andar não tem isso é um caso a ser pensado É um caso a ser pensado porque se tem todos andares justamente no nono onde o garoto foi não tinha O terceiro ponto o Ministério Público de Pernambuco fez bem e ter mudado a acusação da Sari da dona do apartamento porque não tem como atuar essa senhora por homicídio culposo não tem porque as imagens mostram bem que ela apertou o último botão do elevador para subir Então nesse ponto delegado eu acredito eu no pouco conhecimento que eu tenho de processo penal que o delegado não atuou como deveria de forma alguma ele atuou de como deveria mas o Ministério Público quando recebeu a denúncia mudou a acusação Então eu quero dar os parabéns ao Ministério Público e parabéns também a OAB de Pernambuco por ter se envolvido no caso e estar acompanhando o caso de perto porque essa também é a função da OAB Então fica aqui esses pontos que eu citei para vocês Há algo de muito estranho nesse caso Há muitas atitudes do momento que aconteceu o fato até hoje que vem me causando estranheza não por parte do Ministério Público mas por parte do delegado que atendeu essa ocorrência que está presidindo esse inquérito que não foi encerrado ainda como eu falei começando pela fiança que ele arbitrou para essa senhora de 20 mil reais Então é bom que a sociedade acompanhe esse caso de perto É bom que a sociedade não esqueça porque nós temos outros crimes não é só o crime de homicídio doloso ou culposo culposo existe outros crimes envolvidos nesse caso abandono de capaz negligência porque a senhora que ficou responsável pela criança foi negligente aí fica minha pergunta será que ela teve intenção ou ela assumiu o risco da criança vir sofrer um acidente qualquer no momento que ela abandona a criança dentro do elevador e aperta a tecla mais em cima do elevador como a imagem mostrou e outra coisa talvez você não saiba no Brasil existe lei que proíbe criança com menos de 10 anos só num elevador existe essa lei aqui no Brasil então tudo envolve esse caso a OAB de Pernambuco precisa realmente acompanhar esse caso de perto trabalhar em nome dessa mãe que perdeu essa criança de 5 anos de idade porque esse caso poderia e deveria ter sido evitado não estou condenando a patroa da mãe da criança que faleceu a senhora Sari eu acho que o nome é esse Sari vamos ter que aguardar o final do inquérito para ver qual a denúncia e para ver se ela vai condenar agora pasme você que faz parte da sociedade tem que acompanhar esse caso porque esses 20 mil reais que a acusada pagou para responder para responder esse processo em liberdade ela pode ter esse levo de volta se ela foi inocentada no final então é bom que a gente acompanhe isso de perto era isso que eu queria falar para vocês tá vamos acompanhar de perto pessoal obrigado se você agir com dignidade haverá um canalho a menos obrigado